Lançado em 1988, nos grandiosos anos 80, Poltergeist 3, dessa vez, marca o capítulo final de uma trilogia que assombrou os espectadores durante os anos 80. Dirigido por Gary Sherman, esse filme de terror traz uma trama sinistra que se desenrola dentro das paredes de um arranha-céu, em Chicago. Foi inovador dessa vez, hein? Entre os corredores espelhados e segredos sombrios, os personagens enfrentam uma força sobrenatural que desafia as fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos, novamente. E como promessa é dívida, gente, estou eu aqui com a parte 3 da franquia Poltergeist. Que demais! Eu já vou avisar que esse filme em si, ele tem uns furos. Ele tem umas inconsistências e algumas pontas soltas que nunca foram explicadas. O filme acaba e realmente não existe explicação pra elas. Ainda assim, como eu já falei no vídeo anterior, Poltergeist 2, se vocês não assistiram, pelo amor de Deus, vai assistir o 1, depois o 2, depois esse 3. Ou pode assistir o 3 também e depois você assiste o 1, não sei. Ninguém manda em você, ninguém manda em você, você pode fazer o que você quiser. Ele é divertido de assistir, esse filme. Porque é um filme que se propõe a ser de terror e que não tem medo de ser brega. Ser clichê de dar susto na gente com música alta, jumpscare, ou com máscara de látex horrível, criança com cara envelhecida. Ah, eu amo filme de terror assim, gente. Então, pra mim, a franquia Poltergeist em si, o 1 é aquela coisa muito bem feita, blockbuster cinematográfico. Assustou a galera, foi horrível. O 2 já virou um pouco mais pastelão. O 3 pega firme nessa coisa de ser clichê. Mas ainda assim, é divertido. Então, se ajeita aí, que hoje é filme de terror de novo, daquele jeito que vocês gostam. Assistam comigo, Poltergeist 3, o capítulo final. Bom, e como eu também já comentei, esse foi o último filme com Heather O'Rourke. A nossa querida Carol Anne, a garotinha que morreu pouco tempo depois que o filme acabou. Ela morreu devido a complicações relacionadas a uma obstrução intestinal congênita. É um nome muito doido, né? O problema foi que o lance, a doença, ela não foi diagnosticada a tempo. Ao que se sabe, os pais da menina chegaram a processar o hospital, já que os médicos que cuidavam da garota, eles estavam tratando de forma errônea tudo. Medicando. E mesmo sem sucesso, continuavam o tratamento, acreditando que talvez fosse o que eles tinham diagnosticado quando era uma obstrução intestinal congênita. É bem triste, né? Porque eu acho que realmente Hollywood ia apostar muito nessa menina. E quem sabe hoje ela fosse dessas amadas por Hollywood até hoje, que todo mundo adora, que se torna icônica, sabe? Acabou que, além de tudo, o elenco original dos dois primeiros filmes, eles não voltaram pra esse. Apenas a Carol Anne. A produção parece que queria mudar a trama, ressignificar o lance da família. Pra poder, acredito eu, trabalhar mais a marca Poltergeist lançando filmes enquanto o título fizesse sucesso. Porque eu vou falar pra vocês, gente, os filmes do Poltergeist na época, nos 80, eles pegavam. Tanto que teve um, dois e o três, né? Vocês sabem, fez sucesso, vem mais um. Olá, eu gosto de dinheiro. No entanto, com a morte prematura da Carol Anne, né, o rosto principal da franquia, tudo mudou. E o terceiro filme foi realmente o capítulo final. Então bora entender do que se trata Poltergeist 3, o capítulo final, agora. Play. O filme começa com a Carol Anne sentada, observando um cara limpar a janela do quarto dela. Como eu falei pra vocês, esse filme vai se passar dentro de um arranha-céu, praticamente completo dentro aí desse prédio. Pouquíssimas cenas fora. E ele já começa meio creepy, porque quando a Annabelle, ela vem olhar, né, que ela vem ver o cara limpando o andar de baixo. O cara olha pra ela e é o Reverendo King. Horrível. Na verdade, é um outro ator, porque como eu disse pra vocês no Poltergeist 2, né, no vídeo do Poltergeist 2, o ator que faz o Reverendo King, ele morreu. Na verdade, ele morreu até antes da produção ser concluída. E aí, o pessoal pegou um ator que é muito parecido com ele, pra fazer o 3, e fizeram máscara de látex, né, fizeram próteses de látex, pra que ele ficasse parecido. Na verdade, não tão parecido, mas que lembrasse aquela coisa do Reverendo King do segundo filme. E ficou muito assustador. Eu acho esse véio também, pelo amor de Deus, gente. E isso já é muito legal, começar dessa forma já é muito legal, porque já mostra pra gente que tá escrachado o negócio, vai ser terrorzão mesmo. A Carol Anne, ela não tá sonhando, porque passa uma vibes, né, um climão de que, ó, isso aí é um sonho. Daqui a pouco ela vai acordar na cama e vai gritar, mamãe, mamãe, não, não é um sonho, ela tá realmente ali. Depois disso, entra a tia dela, depois entra o tio, tio senta, conversa com ela. Inclusive, a gente percebe que a Carol Anne tá realmente muito grande, né. Se a gente comparar ela com a menininha do primeiro filme, meu Deus, ela cresceu muito. Dá pra perceber o tempo que levou, né, de uma produção pra outra. Bom, como eu comentei pra vocês, a família da Carol Anne ficou nos dois primeiros filmes. Dessa vez, ela tá passando uma temporada com os tios. A tia dela é a Nancy Allen, belíssima, que fez a vilã de Carrie A Estranha. Não sei se vocês já assistiram, Carrie A Estranha é a primeira versão, né, a versão clássica. Ela é quem é a vilã. Inclusive, nós temos um aceno ao filme, eu acho que é um easter egg, muito provavelmente. Porque o marido dela, uma hora, fala pra ela que ela não precisa se preocupar, porque não está acontecendo algo parecido com Carrie A Estranha ali. Tipo, tem um aceno a Carrie A Estranha esse filme, sabe? Não deixa que aquele psiquiatra pomposo te convença que ela é Carrie. E ela tá passando uma temporada com os tios porque os pais não estão bem, mandaram ela pra poder ver se ela fica melhor, pra poder ver se ela esquece as coisas que aconteceram com ela. Porém, não, né, gente. Porque só pelo começo do filme a gente já percebeu que a Carol Anne não se livrou, não esqueceu. Ela sai pra poder ir pra escola com o tio, a tia e a prima. É um lugar, gente, esse prédio, ele é cheio de espelhos, ele é lotado de espelhos. Tem um corredor de espelho, onde eles pegam o elevador, é uma coisa horrível, claustrofóbica. E o prédio também é muito louco, porque tem uns andares pra cima que é, pelo jeito, é residencial. E aí tem uns andares que não é residencial, aí já é corporação, já é empresa, sabe? Já é empresarial. E aí o primeiro andar é um shopping muito louco, com umas escadas rolantes muito loucas. E logo nesse começo a gente já percebeu que é uma bagunça. A tia sai correndo pra conseguir uma carona e a Carol Anne fica pra trás, andando, correndo lá atrás. Gente, achei assim, se eles quiseram mostrar que o prédio é muito louco e que muita coisa acontece nesse único arranha-céu, conseguiram. Tem também uma reclamação muito grande da calefação, falando que o prédio tá muito frio. Que quanto mais alto vai ficando, né, quanto mais os andares vão avançando, mais frio vai ficando. E isso, obviamente, tem a ver com o espírito ruim que tá atrás da Carol Anne. Sem dizer que a gente tem uma cena no elevador muito legal, que o elevador meio que começa a despencar, depois começa a subir. E aí fica uma vozinha. A vozinha é ridícula, viu, gente? A vozinha, eu vou falar pra vocês que não sei quem que decidiu que, ah, isso ia ser assustador, isso ia ser creepy. Eu dei risada quando eu ouvi, falei, não, podia ser diferente, essa risadinha. Bom, a gente já fica sabendo que vai rolar uma tal de uma festa, onde é pra tá todos os adultos. E tem que tá o tio da Carol Anne, que aparentemente ele é o dono daquele prédio, ele é o dono desse prédio sócio. Então ele tem que tá nessa festa. A festa é organizada pela Patrícia, que é a esposa dele, e logo o filme já joga pra gente um monte de imagem estranha, um monte de coisa estranha, pra gente já perceber que, ó, realmente, assim, ó, se entrega, que isso aqui é Poltergeist 3, o bicho vai pegar. A Patrícia tem uma hora que ela tá sentada, aí tem uma estátua horrorosa, que olha pra ela no reflexo do espelho. Como eu falei pra vocês, vai ter muito jogo de reflexo de espelho aqui dessa vez, né, enfim, é o capítulo final. O outro lado é o filme 2, esse aqui que deveria ser o outro lado, viu, porque é o outro lado do espelho. E os espelhos do prédio, eles estão rachando todos, desde lá de baixo, vai subindo o rachado da parte de chamar o elevador ali e tal. Vão avisar o dono do prédio, que é o tio da Carol Anne, vão falar pra ele que, olha, tá acontecendo alguma coisa. Reclamam do frio, que tá muito frio, quanto mais alto, né, quanto maior o andar, mais frio tá ficando. E a Carol Anne, gente, uma cena horrorosa, ela tá indo pra escola, ela tá sentada no carro, de repente, o Reverendo Kane aparece no reflexo do vidro. E é horrível aquela cena, porque ninguém tá vendo, só ela tá vendo, só que ela fica quieta. E a gente percebe que a Carol Anne, assim, ela não contou pro tio que ela viu o Reverendo Kane possuindo o corpo do moço que tava limpando os vidros. Ela não contou o que que era aquela vozinha, o que que poderia ser aquela vozinha. Ela tá na dela. E isso tem a ver com a trama, tá? Porque dessa vez, a Carol Anne, ela tá fingindo que ele não existe. Ela tá fingindo que ele não existe pra não chamar a atenção. Só que não tem como, né, porque ela tá olhando diretamente pra cara dele. Bom, na escola, as crianças perseguem a Carol Anne, fica falando que tão vendo o fantasma, fica chamando ela e tal. E a gente se dá conta de que, aparentemente, a história do que aconteceu com ela, lá em Cuesta Verde, ficou famosa nos Estados Unidos todo. Essa escola que ela estuda, tem uma classe que é só pra ela, que é para crianças super dotadas, crianças super inteligentes, com problemas emocionais. E aí, durante essa aula, tem um vidro, né, tipo um aquário. E aí tem o médico, o doutor dessa escola, que é meio que o doutor e diretor dessa escola, que fica observando as crianças e comenta da Carol Anne. Por quê? Ela fica olhando pro espelho porque ela tá vendo o reflexo do Reverendo Kane. Só que a galera que tá com esse diretor fala bem assim, por que aquela menina tá olhando pra gente? E aí ele fala, ah, aquela ali é interessante. Aquela menina, Laurinha, fica olhando pro espelho como se pudesse nos ver. Você acha que ela pode? Aí ele conta um monte de baboseira. Fala que ela tem o poder de hipnotizar as pessoas. Ela consegue, ela descobriu uma forma de hipnotizar as pessoas. E ela hipnotizou um bairro inteiro pra fazer o bairro acreditar que era mal-assombrado. Então, todo mundo no bairro acreditava que era mal-assombrado. Então, todos os acontecimentos, tudo o que foi dito, tudo o que ela fala, que ela viveu, que ela viu, ele diz que é, na verdade, fruto de hipnose e que ela consegue convencer as pessoas de que aquilo estava realmente acontecendo. Tanto que ela convenceu os pais, convenceu a irmã, convenceu o irmão, convenceu o bairro. E esse doutor, ele vai dar raiva, assim, durante o filme, gente. E aí ele faz uma pequena hipnose com a Carol Anne, pra tentar entender o que estava acontecendo com ela lá em Cuesta Verde e tal. A menina tem um ataque horrível, começa a gritar, começa a chorar. Ele volta com ela, tal, ela acorda, ela não lembra de nada, tá chorando. E aí, ela fica olhando pro espelho de novo, porque ela vê uma mão saindo, pegando uma caneca e atirando essa caneca contra o doutor. Só que o doutor vê também essa mesma mão. E aí ele fica meio perplexo, olhando pro espelho, olhando pra mesa. Olhando pro espelho, olhando pra mesa, porque na mesa dele não tá acontecendo nada, mas no reflexo, no espelho, tá acontecendo. Tem uma mão horrorosa, cadavérica, surgindo, pegando a caneca. No final, a mão atira a caneca e o espelho quebra. E aí a galera se pergunta, né, fala bem assim, nossa, o que foi que aconteceu? Mano, aí o doutor, gente, cata o que ele fala. Ele fala que foi mais uma demonstração do poder da Carol Anne, da hipnose em massa. Ela hipnotizou todo mundo. Ela hipnotizou ele pra que ele veja uma mão cadavérica jogando uma caneca contra o espelho. E hipnotizou a mulher que tá com uma caneca atrás dele pra ela quebrar o espelho. Ela não percebeu que ela quebrou. A galera que tava com ela não percebeu que ela quebrou. E só ele sabe essa verdade. E aí fica todo mundo assim, nossa, óbvio, né? Então, leva a menina no Faustão, já falei algumas vezes. Que essa menina é fantástica. Chato, 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 sem noção. Achei até que essa parte do roteiro é meio... Dava pra tirar, viu? E vocês vão ver com o andar do filme que Dava pra tirar essa parte do roteiro. E do outro lado da cidade, a Tangina tava fazendo um chá da tarde com as amigas dela quando ela sente que o reverendo Kane encontrou a Carol Anne. E aí ela, imediatamente, ela sai. Falar pras amigas dela, gente, eu tenho que sair. Ela tem um amuleto. Ela fala bem assim, meu Deus, ele encontrou ela. Pelo amor de Deus. Eu gosto porque, fora a Carol Anne, a Tangina é um rosto que a gente já tá acostumado desde o primeiro filme. Então, eu gosto deles terem trazido ela pra estar nesse elenco. Porque senão seria só realmente a Carol Anne. E eu acho que seria muito triste. O tio da Carol Anne, ele não acredita que as coisas estão acontecendo, né? Ele fala que a dedução dele é de que os pais da Carol Anne inventaram tudo isso porque o lance de vender casa em Costa Verde não deu certo. E aí eles inventaram essa mentira. Colocaram a menina como o pivô de tudo que aconteceu. Como se a culpa fosse dela, né? Mas, tipo, tudo aconteceu com a Carol Anne. Tipo, jogaram a responsabilidade nas costas da criança pra poder abafar o fato dele não ter conseguido vender casa. Então, na cabeça dele, trata-se de negócio. Primeiro, o seu cunhado maluco usa a Carol Anne como bode expiatório pra aquelas casas caríssimas que ele consumiu e que desabaram. Mas a tia acredita. A tia acha que pode ter alguma coisa aí esquisita. Que ela pode ter realmente algum tipo de mediunidade e tal. E apesar disso, a gente vai ter um pouco de ódio dessa tia, tá? Segura aí que a gente vai ter ódio dela. Bom, eles saem pra ir pra tal festa que eu falei pra vocês que a Patrícia tava organizando. Quando eles saem aí no reflexo do espelho, a gente vê o reverendo Kane aparecendo três vezes enquanto eles vão lá chamar o elevador. E eles não veem, né? Isso aí é só a gente que tá vendo porque, sei lá, é o espírito do cara. Então, por mais que eles olhassem, eles iam ver a porta fechada. E a gente pensa, não, tá tudo certo porque a prima dela tá cuidando dela, ok? Não, não tá certo. Por quê? Ela chega na prima dela, a prima dela também tinha uma festa pra ir, mas ela não vai porque ela ficou incumbida realmente de cuidar da Carol Anne. Só que a Carol Anne convence ela, fala bem assim, não, vai pra festa, vai se divertir, eu consigo ficar aqui, imagina. Você fica lá umas horas, depois você volta, não vai acontecer nada. Tô de boas aqui. E a prima dela fala bem assim, ah, então tá bom que ela tá afim de dar uns pega com o menino também. Ela fala, então tá bom, eu vou rapidinho você, se acontecer qualquer coisa, você me liga, tá? Deixa lá os contatos todos, tudo certo. Ela sai. Quando ela sai, o reverendo Kane vai só fechando as portas. Ah, meu amor, ele vai direto na Carol Anne. Sozinha, logo, ela começa a ser atormentada pelo reverendo Kane. E aí, assim, ele começa a chamar a atenção dela lá pra fora. Ela olha pro espelho, olha lá pra fora. Enquanto no espelho tá descendo, né, um tipo de gelo, assim, algumas coisas, lá fora tá normal. Então, o que ela faz? Ela caminha até o vidro do prédio pra poder olhar, pra ver se tá acontecendo alguma coisa. No reflexo, a gente percebe que é o reverendo Kane, só que ela ainda não tá vendo ele. E aí, assim, como eu falei pra vocês, vai ter muito esse lance do reflexo, né, e tal. E como, bom, a tecnologia nessa época não era boa o suficiente pro CGI conseguir retirar a câmera e fazer as coisas simplesmente acontecerem, aqui foi usado um dublê, né. E no making-of desse filme, a gente descobre que realmente tinham vários dublês e que eles ensaiavam, era como uma coreografia, que eles tinham que ensaiar qual perna ia primeiro, qual perna ia depois, a contagem pra poder fazer os movimentos dos braços e tal, pra poder ficar similar. Então, todas as vezes que a gente vê um corredor e que tá acontecendo alguma coisa, de um lado, que não tá acontecendo do outro, o lado de cá é o ator, o lado de lá é o dublê. E aqui fica muito claro que é um dublê, por quê? A Carolyn errou o timing na hora de subir a mão pra colocar no vidro. E isso, pra mim, gente, imperdoável. Muito ruim, porque assim, eu acho, penso eu, né, que devem ter gravado essa cena várias e várias e várias e várias vezes. E aí, no final das contas, cara, vamos ver qual vez ficou melhor. E por incrível que pareça, acredito eu que essa deve ter sido a melhor tomada, por mais que elas errem por muitos segundos, o momento de colocar a mão no vidro. Como pode? E aí, isso acaba desconectando um pouco a gente do filme, porque a gente já sabe que, né, como é que isso aqui tá sendo feito. E a graça do cinema, por mais que não, e que o CGI tenha trazido isso pra gente, é, de vez em quando a gente se perder do que é real e o que não é, sabe? Porque é aí que a gente emerge na história. Aqui, pra mim, me desconecta um pouco da história, tá? Esse erro da Carol Wayne. Ou da Carol Wayne ou da Dublé, não sei qual das suas que errou o timing. Por fim, a Carol Wayne, ela tá presa dentro desse quadro, porque o Reverend do Kenny já arranjou uma maneira de conseguir pegar ela, né? Tem uma cena no espelho que ele agarra ela, levanta, é muito legal essa cena. E a Tangina, mentalmente, fala pra ela quebrar o espelho. Quebra o espelho, quebra o espelho, que você consegue sair do quarto. É exatamente o que ela faz. Ela quebra o espelho com uns patins, e aí sim ela consegue sair desse quarto horroroso. A Tangina, em seguida, liga pro doutor, e fala pra ele bem assim, olha, a Carol Wayne tá em perigo e a culpa é sua. Com as suas hipnoses, você fez ela se lembrar, você fez ela retomar, e fez com que o Kenny encontrasse ela de novo. O doutor não acredita, fica achando que é um trote da Carol Wayne, e aí, por algum motivo, ele se troca e fala, eu vou lá resolver isso agora. Porque ele fala, essa menina não vai ficar me passando trote assim, não. Quer dizer, né, tem várias maneiras de ver isso. Ele podia ter ligado, enfim, feito um milhão de coisas, mas não. Ele fala, não, eu vou lá resolver. Bom, a Carol Wayne consegue sair correndo do apartamento e corre pro estacionamento. A dona e o namoradinho dela, o Scott, eles estão vendo nas câmeras de segurança. Por quê? A festinha que era pra estar acontecendo lá no apartamento de um deles, acaba descendo pra piscina, eles querem ficar um pouco na piscina, no andar da piscina, porque como eu disse pra vocês, é um prédio com vários andares residenciais, comerciais e por aí vai. E um dos andares lá é o da piscina, só que não pode usar de madrugada, mas como ela é filha do dono do prédio, então ela tem a chave de todas as portas da segurança e tal, ela está lá na sala de segurança e ela vê a Carol Wayne, enquanto ela tá tentando mudar as câmeras pra poder enganar o guarda, pra eles poderem ficar um tempo lá na piscina. E aí o que acontece? Ela vai atrás da Carol Wayne no estacionamento. A Carol Wayne acaba parando em cima de uma poça, e essa poça se abre e ela começa a ser puxada. A Dana e o Scott chegam bem na hora, e conseguem meio que salvar momentaneamente a Carol Wayne daquela poça horrorosa, cheia de mãos, porém o Scott é puxado pra dentro da poça, a dona também é puxada, e a Carol Wayne junto. E aí a poça se fecha, a gente pensa, meu Deus! Tipo, eu gosto muito, tá gente? Porque o que mais ia me irritar, ai meu Deus, nesses filmes, é quando se a dona chegasse junto com o Scott, e a Carol Wayne já tivesse só desaparecido. E aí fica assim, nossa, mas a gente viu ela, onde será que ela tá? Isso me dá um pouco de agonia. Eu amo quando eles chegam e eles veem aquela coisa sobrenatural acontecendo também, sabe? Eu gosto quando a coisa sobrenatural envolve todo mundo, e a gente pensa, tá todo mundo f*** nessa merda aqui, tá todo mundo ferrado, tá todo mundo vendo? Então tá todo mundo f***. Adoro. Relaxa! O Bruce é chamado porque logo o guarda volta, a dona como não conseguiu fazer os negócios lá na câmera, ele cata, que os jovens estavam na piscina, então ele fala bem assim, olha, vocês invadiram, não sei o que e tal. Mas o Bruce, como ele é o dono do prédio, ele conhece os pais de todos os jovens que estavam ali, ele fala bem assim, não, tá beleza, pode ir. Mas cadê minha filha? E cadê o namoradinho dela, o Scott? E eles falam, cara, eles saíram pra comprar doce e não voltaram. Então eles estão meio que desaparecidos. O Bruce vai dar uma volta ali pela área da piscina, e aí o extraordinário acontece. A piscina se congela do nada. Gente, esse filme, ele é muito louco, porque ele tem umas nuances, ele tem uns negócios que acontecem que a gente fica tipo, meu Deus, do nada, mano. Do neida. Mas tá valendo. Bom, a piscina se congela, e cospe pra fora o Scott, que vem completamente congelado, senta, e aí o Bruce fica tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Porque ele tá, né, com gelo assim no rosto, e ele tá catatônico, falando um monte de coisa aleatória. Nesse momento chegam a Patricia e o doutor, o diretor lá da escola, e quando ele olha de novo pro Bruce, o Bruce tá completamente descongelado, tá só molhado. E aí ele tenta explicar que a piscina tava congelada, ele saiu da piscina, e aí o doutor já fala, ih, ela hipnotizou vocês, a Karen Wayne hipnotizou vocês, vocês tão vendo coisa que não existe, que pena, não podemos deixar, cadê essa menina, precisamos encontrar essa menina pra quebrar esse hipnótipo. Vai tomar no meio do seu c... Seu merda, filho da c... Mano, que cara sem noção. Tipo, pra quê? Eu não sei se mesmo nos anos 80, poderia acontecer algo do tipo, porque tem muito isso, né, nos últimos anos 80, às vezes os médicos dão diagnóstico, dão coisas assim, que a gente fala bem assim, meu, mas teria qualquer cabimento esse diagnóstico? Não, não teria, não teria. Vindo de um profissional, não teria. Então, tipo, isso é... Nossa, gente, a única coisa assim, que realmente me tira do sério, é esse doutor falando que a... Carol Wayne é capaz de hipnotizar e fazer as pessoas verem coisas diferentes, hipnotizar cada pessoa de um jeito. Ah, pelo amor de Deus, ah... Ah, gente, pelo amor de Deus... Quando o Bruce e a Patricia chegam no apartamento deles, o quarto da Carol Wayne tá um pandemônio, tá, a porta tá estufando, assim, um negócio horrível acontecendo lá dentro. Quando eles chegam perto, se racha e a mão da Carol Wayne sai, e a Patricia pega a mão dela pra poder puxar ela pra fora. Só que aí a mão é mais forte, puxa a Patricia pra dentro. O Bruce chega, agarra, a esposa puxa pra fora, e quando ela tá quase conseguindo puxar, né, é a Carol Wayne pra fora dali, a Tangina chega, impede aquilo tudo de acontecer, e a Tangina é babadeira, né, ela sabe o que que tá acontecendo. E aí, quando ela olha, ela fala, não é a Carol Wayne, gente. Cata. Tipo, fizeram uma máscara esquisita, muito realista, assim, do rosto da Heather O'Rourke, só que velha, horrível, e aí ela fala umas coisas e volta lá pra dentro, e aí, tipo, é muito creepy essa cena, mas é muito boa, é muito legal. Desgraçada! A Tangina é babadeira, ela não tá sabendo de nada, porque ela acabou de chegar, mas ela já fala que quer falar com o Scott, porque ela quer entender aonde é o portal, ela quer saber aonde, por onde ele entrou, não por onde ele saiu, por onde ele entrou no outro mundo. Porque ela é babadeira, ela sabe o que que ela tá fazendo. Quando ela chega pra falar com o Bruce, o doutor tá lá na hora, e aí ela pega a caneta, que fica no bolso do doutor, dá pra ele falar assim, faça o que você sabe fazer, e vamos entender aonde que as coisas aconteceram, como que ele entrou do outro lado. E aí, tipo, ele fica, ai, não sei o que, ela dá um fecho cis nele, mostrando que, apesar deles nunca terem se falado, ela sabe tudo, ela sabe o que que se passa na cabeça dele, ela sabe o que que tá acontecendo, porque ela é uma médium babadeira. Não vai ter palmas pra ele. E no final, ela fala que a Carol Wayne tá do outro lado, que ela foi levada, que o doutor tem culpa nisso, porque ele foi quem fez o Kane encontrar a Carol Wayne de novo, porque ela tava muito bem resguardada, era só ela não pensar mais naquilo. Só que aí também, eu acho que fica muito frágil, né? Você pensar bem assim, ah, mas é que essa menina nunca mais pode pensar naquilo, senão ela vai ser encontrada. Fica muito frágil. Tinha que dar um jeito, era de destruir o mal mesmo, né? Que é o que eles fazem nesse filme, finalmente. Você o trouxe pra cá. Isso é um absurdo. Sem paciência, não quero nem... E para a nossa alegria, os tios da Carol Wayne acreditam na Tangina e desacreditam do doutor. Nossa, tem gose. Vai tomar no seu c... Eles voltam pro apartamento e no corredor a Tangina sente que, peraí, que tem alguma coisa aqui acontecendo aqui. E aí eles veem a Carol Wayne saindo no reflexo, né? No real não tá acontecendo, no reflexo eles estão vendo ali a Carol Wayne. E não só eles, né? Mas os tios, o doutor, tá todo mundo vendo que a Carol Wayne tá ali. A Tangina tenta se fazer ser ouvida pela menina, mas ela não consegue ouvir. O tio perde a paciência e vai pra cima do reflexo. E aí a Tangina vai tentar proteger ela, e ela fala, não faça isso! E aí quando ela dá as costas pro reflexo, o Kane pega ela, né? A besta pega ela. Carol Wayne, vem cá! Não! Tangina! E transforma, e assim, suga a energia de vida dela imediatamente, ela vira uma múmia, cai no chão. E aí é muito louco, porque de dentro da Tangina sai a dona, a filha do Bruce. Então, tipo, ela sai muito louca de lá de dentro. E uma coisa interessante de se falar desse momento, que ela rasga a Tangina no meio e sai de lá, é que sabe o que foi que eles usaram pra fazer, pra dar essa aparência de que ela tá saindo dessa carne que tá meio que apodrecida, né? Não sei. Não! Bolo! Que legal! Eles usaram vários tipos de bolo e de comida massa em geral. Eles colocaram tudo ali e conforme ela foi saindo, deu esse efeito gore, creepy, esquisito. Mas é feito com comida isso aí. Muito interessante, né? É aquilo que eu sempre falo. Os anos 80 eles tinham que ser criativos pra fazer as coisas acontecerem. Tipo, eu gosto muito dessa cena. Vocês perceberam, gente, que no final a gente faz uma recapitulação de todas as coisas sem noção que aconteceu nesse filme. Mas, do nada, a Tangina é morta, tem a vida sugada e de dentro dela sai a dona. Bom, a Patrícia surta. Ela fala que não quer mais isso. Que ela fala pro Bruce assim, mano, vamos embora. Vamos embora desse prédio. Vamos embora eu, você e a dona. Vamos ser felizes. Isso que ela nem é a mãe da dona, hein? Ela é madrasta da dona. E ela fala bem assim, não, mas vamos embora. Eu amo ela como se fosse minha filha. Aí ele fala bem assim, tá louco, é a Carol Wayne. Ela fala, ai, deixa que o doutor lida com a Carol Wayne, sabe? Tipo, ele dá um jeito nela. Ele fica com ela ou bota ela pra adoção ou liga pros pais dela manda eles virem buscar. Não tô nem aí. Quer dizer, lembra que eu falei pra vocês que apesar dela acreditar a gente ia ter um pouco de ódio dela? Meu, ela surta do nada. E a Tangina já tinha avisado. A Tangina fala pra eles, olha, gente, o que sempre salvou a Carol Wayne desses babados é o amor. Então vocês têm que continuar amando uns aos outros. Vocês, pelo amor de Deus, vocês continuem com o amor aflorado porque é isso que enfraquece o reverendo Kane. Mas a Patrícia, ó, ela fez o que queria com essa informação. Enfiou no... Vamos sair daqui. Deixa o doutor Seattle me lidar com qualquer homem. Meu amor, ela é sua sobrinha. Não me interessa. E nesse momento aí de discussão, o Bruce vê a Carol Wayne passar atrás da Patrícia e ele sai louco pra ir atrás dela quando ele abre o corredor cheio de espelho, aquele corredor horroroso. Ele vê que ela entra na porta ali de emergência das escadas rolantes e a Patrícia segue ele. A Patrícia vai atrás também porque é o marido dela, né? Ela quer entender o que que tá acontecendo. E depois do doutor ter conversado um pouco com a dona, ter dito pra ela que ela tá tendo um ataque, que na verdade essas coisas não aconteceram, que não estavam acontecendo e tal. Por mais que ele tenha visto ela sair de dentro do corpo da Tangina, tenha visto a Tangina desaparecer, gente. Sério, eu... Chega! Não sei lidar com esse doutor. Bom, ele sai pra ir atrás dos tios da Carol Wayne e ele é empurrado pela dona no poço do elevador. Só que aí ele cai em cima do elevador morto. Ele morre. E morreu. Eu, sinceramente, não queria que ele tivesse morrido, tá? Eu não entendo essa morte dele porque eu falo, cara, ele tinha que ser a redenção do filme. Tipo, velho, ele tinha que presenciar até o fim pra ele perceber que o negócio era sério pra ele falar. Tipo, aqueles finais que mostram que aí sempre teve um que escreveu o livro de tudo que ele viveu. Pra mim, tinha que ser esse doutor, sabe? Assim, ele tinha que se convencer do que ele tava vendo. Eu não queria que ele tivesse morrido. Achei uma merda, tá? Ele ter morrido. Desumano! E aí, a gente descobre que o Scott e a Dona, né? A Dona que empurra o doutor. A gente descobre que eles não são eles. Que, na verdade, eles são seres possuídos da outra dimensão. Porque aí tem uma hora que o Scott, ele, de repente, gente, do nada. Esse filme devia ser Voltergeist 3. Do nada. Porque é o que a gente mais usa, o termo que a gente mais usa. Ele arranca a cara da Dona, assim, pra mostrar que ela é um bicho. Eles saem andando nesse corredor e aí, o reflexo deles continua, porém, eles desaparecem. Do quê? E aí, a gente fica, tipo, tá, então, eles não eram eles? A gente fica nessa dúvida. Só que, peraí, tanto a Dona quanto o Scott ajudaram. Eles falaram coisas que ajudaram a Tangina, né? Ajudaram os tios, tipo, what the fuck? O que que tá acontecendo? Tipo, não era pra eles terem, então, bagunçado mais as ideias, levado a verdade pra longe deles? Não, eles trouxeram a verdade pra parte deles. Então, tipo, eu não entendi. Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. O Bruce e a Patrícia, nesse lance de tentar encontrar a Carowaine, porque ele fica vendo, né, o reflexo da Carowaine correndo pra lá e pra cá e ele acha que tá vendo ela, eles acabam presos dentro de um frigorífico. Esse frigorífico começa a encher de água do nada, só que é uma água que ela não vai subindo, ela vem da parede, ela vem reta, essa água. Bom, de dentro dessa água sai a Tangina. A gente vê o que é. Bom, eles usaram aquele velho artifício de Hollywood que foi gravar e depois usar as imagens ao contrário, né? Então, a gente vê claramente que essa atriz não sabia lidar com a água tomando conta do seu corpo, porque a gente vê o desespero e o quanto ela tá tensa de fazer essa cena, talvez com medo, né, de se afogar. É muito ruim se afogar, por mais que seja rapidinho, né? É muito ruim. Sei lá, enfim, tá muito ruim essa cena, tá muito mal feita. E do nada, né, ela surge, do nada essa água. Ela entrega um amuleto pro Bruce e fala pra ele segurar esse amuleto que ele vai proteger ele e volta. E aí, tudo desaparece e eles aparecem lá naquele estacionamento, lá que a Carol Wayne foi levada, né, através do portal daquele estacionamento e o estacionamento tá congelado. Ou seja, não se trata da terceira dimensão, não se trata do outro lado, né, da outra dimensão, da dimensão do Kane. E aí, os carros ligam e começa uma cena muito doida onde os carros começam a atacar os dois, tanto a Patrícia quanto o Bruce. E aí, tipo, não entendi. o reverendo Kane aparece em um dos carros também lá dentro. Eu acho meio feia a cena dele dentro do carro porque parece que ele tá desajeitado, magro, pequeno. E o Bruce consegue se livrar desse lugar porque um dos carros começa a vazar gasolina, o que eu acho maravilhoso que do lado de lá tem a gasolina também, né, e ele tá com o isqueiro no bolso, ele taca fogo e é assim que, de repente, tudo explode e eles vão parar do lado de cá. E a gente pensa, tá, então o negócio é destruir as coisas do lado de lá que eles falam assim, opa, baderna aqui não, baderna não, vocês vão embora. Porque foi basicamente isso que ele fez, né, ele tocou fogo e vieram parar do lado de cá. Porém, eles percebem que, assim, o negócio, o bicho ainda tá pegando, que o negócio ainda não acabou. E aí, eles vão até o último andar e descem pelo lado de fora pro quarto da Carol Anne. E aí, eles falam assim, tá, a gente vai entrar pelo lado de fora no quarto dela e a gente vai dar um jeito das coisas se arrumarem. O Bruce quebra o vidro pra tentar entrar e cai lá dentro. A Carol Anne aparece e fala pra Patrícia ir embora. Ela fala, Patrícia, isso não é sua vida, você nem gosta tanto de mim. Ela fala, não, eu gosto sim, eu amo você, eu tava muito doida. Olha, desenvolvimento de personagens não temos aqui, tá? Porque pra gente falar, tá, a Patrícia tá desse jeito, ela se tornou essa pessoa, mas agora ela tá apreendendo essa pessoa, não vimos essa mudança. Mas ela fala, não, eu gosto de você, a gente pode ficar juntos, a gente pode ser uma família e tal. Ela fala, não, vai embora, vai embora. Quando a Patrícia não se convence, a Carol Anne do nada vira com a cara do reverendo Kane e fala, vai embora. Ô, gente, é meio feio. É meio feio, vai. Eu achei engraçado. A hora que ela vira mandando a Patrícia ir embora, eu achei engraçado, eu ri. Na hora, eu tava assistindo, eu ri. Sem noção. A Patrícia entra dentro do quarto, ela vai realmente encarar, ela vai dar um jeito de fazer as coisas acontecerem, ela vai dar um jeito de salvar a família dela do nada. Tá tudo nas mãos dela. O filme construiu, pra gente ter essa ideia de que no final a Patrícia seria a heroína, pra mim não construíram. Pra mim era tipo, cada um por si, Deus por todos, vamos ver no que acontece. Mas no final é a Patrícia que parece que vai ser a heroína. Ela é atacada pelo reflexo dela, pelo próprio reflexo dela e depois pelo Kane. É assim, é um caos, tá? Tudo isso que tá acontecendo, porque aí depois ela ataca o Kane, a cabeça do Kane sai, fica revirando, assim, esse filme. Ele se preocupou mais em ser gore e ter essas imagens marcantes, né, em ser marcante, assim, visualmente, do que com a história. Tá? Porque visualmente, realmente, acho que esse diretor que pegou esse filme, ele tava doido pra pegar esse filme pra fazer um monte de coisa que tava na cabeça dele, porque ele botou tudo que tava na cabeça dele nesse filme. Pra mim, uma coisa não linka com a outra, que não... A única coisa que faz sentido é o frio. Ah, tudo é frio. Começou a ficar frio é o outro lado. O restante... Bom, o Reverendo Kane aparece depois, maravilhoso, mesmo depois de ter te dado a cabeça arrancada, porque aí, tipo, não era ele... Enfim, ele aparece dando risada, com aquela risada falsa, aquela risada ruim. Que risada ruim, gente. E aí, a Tangina aparece e fala Kenny, você não precisa mais atormentar essa família, você não precisa mais atormentar a Carol Wayne. Eu posso guiar você pra luz. Se é pra luz que você quer ir, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar a ter paz. Aceita... Que dói menos. Que vai dar tudo certo. E ele aceita, ele dá a mão pra ela, ele atravessa, né, pro outro lado, no espelho, eu já... Isso é muito doido, tá? Eu já achava que eles estavam do outro lado, porque tá tudo frio. Mas existe um outro lado do outro lado. Existe o outro lado do outro lado. E ele atravessa o espelho pro outro lado do outro lado e pega a mão da Tangina e eles vão em direção à luz. E aí, de lá dessa luz também volta o Bruce com a filha e a Carol Wayne no colo. E aí, uma coisa meio triste, né, a gente vê essa última cena e a Carol Wayne ela não mostra o rosto. A gente não vê o rosto da Carol Wayne tipo, feliz. Ai, tô de volta e agora tô livre do Kane e tal. E é desse jeito que acaba. A Patrícia falando não, ela conseguiu, ela nos salvou e aí ele se abraçando mostra o lado de fora e começa a subir as letras. O que acontece? Como eu falei pra vocês, né, a Heather Rook, ela morreu. E ela morreu antes que o filme pudesse ser completo. Então, eu não sei se esse era o final oficial do filme, sabe? eu não sei se tinha mais coisa porque parece tão abrupto, parece tão esquisito. A Patrícia entra, a Tangina fala você pode vir comigo, eu te levo pra luz, leva ele pra luz, dá luz, volta o Bruce. Ele se abraça e o filme acaba imediatamente. Parece cortado, parece apressado. E eu acho que isso tem a ver, teve impacto com a morte da Heather Rook, né, a fatalidade. E talvez por isso que terminou desse jeito. Porque eu acho muito esquisito a franquia em si se concentrar muito nela, no rosto dela, na coisa de ser da Carol Wayne e não terminar com a Carol Wayne tendo um final realmente feliz, sabe? Sorrindo e cantando e tal. E eu acho que tinha tudo pra acontecer isso, mas não aconteceu. E dessa forma é que acaba Poltergeist 3, o capítulo final. Foi de fato o capítulo final. Aqui nós temos o fim da saga. Muitas pontas soltas. Cadê o Scott? Scott! Não sabemos cadê o Scott, porque aquele Scott que voltou não era o Scott e depois ele desapareceu com a dona, né? Essa dona é a dona mesmo? Sim! Esperamos que seja. Aquela água que surgiu do nada. Aqueles carros que atacaram do nada. O doutor. Tá, encontraram o doutor morto? Sim! Mas e aí? E qual foi o fim desse doutor? É só isso mesmo? Assim, ficou por isso? É uma porção de coisas que a gente, depois que terminou o filme, a gente fica pensando, a gente fala bem assim, tá, mas eu não entendi. Parece que é um filme que ele termina assim, ele é divertido, ele é legal de assistir? Ele é, porque simplesmente ele é, sabe? Tipo, sei lá, você bota e não é um filme que também vai terminar e você vai xingar, você vai falar, pô, que filme ruim. Porque ele não propõe que você pense, que você tente entender, que tem alguma coisa. O que me irrita de filme ruim é o filme ruim que quer ser inteligente. Sabe aquele filme que faz você pensar muito, que você fala bem assim, hum, peraí, é isso, é aquilo, aquilo, outro. Aí quando termina, você fala bem assim, pô, que bosta. Nossa, o filme que ser inteligente é uma merda, ou desse tipo de filme. Agora, quando o filme é pastelão, assim, igual aos que a Bloom House lança ultimamente também, que a gente assiste e fala bem assim, nossa, gente, que filme ruim, eu adoro. Filme de terror pastelão. E esse é isso, ele é divertido de você assistir, mas ele, ele deixa um gosto amargo no sentido de, a gente não, tá, mas e aí? É isso? Sim. Sim. Ok, tivemos um final. Realmente, agora, o Reverendo Kane foi pra luz, de fato, ele já foi pra luz já 500 vezes, né, na franquia, mas dessa vez ele foi pra luz, de fato, com a própria Tangina. Então, a Tangina, ela, com certeza, ela deu um jeito de saber que realmente, olha, querida, você entra primeiro, depois eu entro, vamos ficar ok com isso, vamos ter certeza que você não vai mais atormentar essa menina? E foi o fim. E aí é aquilo, né, gente? Vocês querem que eu traga uma cesta comigo do remake? Comenta aí. Não sei se faz sentido eu trazer, até porque é recente, né, muito recente, o filme do remake, mas vocês me falam se vocês querem que eu traga uma cesta comigo do remake, porque vai ser muito parecido com o original, né? Vai ter algumas mudanças, inclusive umas mudanças que eu não gostei, e se vocês acham que seria interessante, comenta aí que eu trago. E sobre o Poltergeist 3, o capítulo final, comenta aí o que vocês acharam, se vocês gostam da trilogia, se vocês conheciam, se vocês conheceram por mim. Eu sei que tem a trilogia disponível, acho que, se eu não me engano, no Prime Video, tá? Tem o 2 e o 3, se eu não me engano. Acho que tem o 1 também, então dá pra vocês assistirem tudo lá. É bem legal, gente, é divertido, assim. Eu, pelo menos, acho divertido. Não sei se é porque eu conheço desde pequeno, mas, ai, qualquer filme de terror feito nos anos 80, 90, eu acho muito divertido. Então, comenta aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.